Fala pessoal, aqui é o professor Thiago, este é o canal Físico Químico em 5 Minutos e nesse vídeo eu vou falar sobre a energia de ativação, que é um parâmetro cinético bastante importante. Nesse vídeo eu vou definir o que é a energia de ativação e vou utilizá-la num exercício para calcular a constante de velocidade em uma dada temperatura, ok pessoal? Então vamos lá, a energia de ativação tem tudo a ver com cinética e a gente pode defini-la no contexto das leis de velocidade, que como eu mostro em outro vídeo, são equações que expressam como a velocidade de uma reação varia com a concentração de reagentes e ou produtos. Aqui está um exemplo bem genérico de lei de velocidade que mostra que a velocidade V depende da concentração de A e B, nesse exemplo genérico, elevado a um expoente que determina a ordem da reação. em relação a A e em relação a B. Se a gente olha para essa equação desse jeito que ela está escrita, a gente não vê a influência da temperatura. Entretanto, a experiência mostra que a temperatura também influencia na velocidade das reações, apesar de a temperatura não aparecer explicitamente nas leis de velocidade. É uma observação muito comum no laboratório, você faz uma reação, ela não acontece, você aquece e vê ela acontecer. Então, que parâmetro na lei de velocidade depende da temperatura? Como é que a gente pode fazer essa relação? Isso está associado, pessoal, à constante de velocidade K, porque a constante de velocidade é, sim, uma função da temperatura. Então, a gente precisa de uma equação que defina K em função da temperatura. Então, o comportamento mais comum da constante de velocidade com a temperatura é expresso pela chamada equação de Arrhenius, que é muito simples, como está mostrado aí para vocês. K é igual a um parâmetro A que multiplica E elevado na menos Ea sobre RT. É muito comum escrever essa equação na forma logarítmica, ok? Como eu coloquei aqui, Ln de K é igual a Ln de A menos Ea sobre R que multiplica 1 sobre T. Poderia colocar aqui também Ea sobre RT, mas eu escrevi assim para ficar mais fácil a análise da linearidade que a gente já vai fazer, ok? O que são esses parâmetros A e Ea? Então, pessoal, o parâmetro A é denominado de fator pré-exponencial e o parâmetro Ea é a energia de ativação que a gente já vai explicar em mais detalhes. Ambos podem ser chamados de parâmetros de Arrhenius. O ponto importante aqui é que essa equação escrita como Ln, o logaritmo natural, ela é uma equação de reta. Então, se eu faço aqui, pessoal, um gráfico de Ln de K em função de 1 sobre T, por essa equação a gente vai ter uma reta, e dessa reta o coeficiente angular vai nos indicar a energia de ativação e o coeficiente linear vai nos dar esse parâmetro pré-exponencial. Em outro vídeo no canal, eu vou falar um pouco mais sobre as teorias que explicam esses parâmetros. O ponto importante é que, num primeiro momento, a gente encara eles como parâmetros empíricos. Posteriormente, a gente tenta explicá-los com base em algumas teorias, ok? Vamos falar agora um pouquinho mais da energia de ativação, tá? Pelo fato dela ser o coeficiente angular daquele gráfico, a gente pode concluir que, quanto maior for a energia de ativação, mais a constante de velocidade varia com a temperatura. Então, esse é um primeiro ponto bem importante. Uma reação que tem uma energia de ativação alta é uma reação que mostra uma grande variação no valor de K com a temperatura. E a gente pode mostrar isso graficamente. Então, aqui eu escrevi uma reta pouco inclinada que representa uma reação com baixa energia de ativação. Já uma reação que tem uma elevada energia de ativação vai ser mais inclinada, como essa daqui. Ok, pessoal? Ponto importante, nem todas as reações seguem Arrhenius, mas nesse vídeo eu vou focar mais no comportamento de Arrhenius, ok? Mas o que significa essa energia de ativação em termos mais mecanísticos, digamos assim? Eu vou desenvolver isso em mais detalhes em outros vídeos, mas para o momento importante é a gente pegar os pontos principais de duas teorias. Primeiro, a teoria das colisões. Segundo essa teoria, a energia de ativação é a energia mínima de uma colisão efetiva. O que é uma colisão efetiva? É uma colisão que gera produtos, ok? Então, se a gente imaginar uma reação na fase gasosa, por exemplo, tem várias colisões que não resultam em produtos, mas algumas que acontecem com uma energia acima de um dado valor resultam na formação de produtos. Essa é a colisão efetiva. Agora, uma outra forma de interpretar, uma teoria um pouco mais refinada, é a teoria do estado de transição. Segundo essa teoria, a energia de ativação é a diferença entre a energia dos reagentes e a energia do estado de transição, uma superfície de energia potencial. Eu vou desenvolver melhor esse tema num vídeo específico sobre a teoria do estado de transição. O ponto que eu quero frisar aqui agora é o seguinte, em ambas as teorias, em ambas as abordagens, a energia de ativação pode ser interpretada como uma barreira energética que precisa ser superada para que a reação ocorra, ok? No caso da teoria de colisões, é a teoria mínima que a colisão deve ter para formar produtos. Na teoria do estado de transição, é aquela diferença de energia entre reagentes e o complexo ativado. Então, é como um morrinho que os reagentes devem subir. Disso daqui, a gente conclui algo extremamente importante, que é o seguinte, reações com energia de ativação alta são lentas e reações com energia de ativação baixa são rápidas. Então, determinar a energia de ativação de uma reação é extremamente importante, pois já vai te dar uma orientação se a reação é rápida ou não. Uma reação com uma energia de ativação de 200 kJ, por exemplo, vai ser uma reação muito lenta. Já uma reação cuja energia de ativação é 80 kJ, já vai ser uma reação um pouco mais rápida, ok? Além disso, pessoal, o conhecimento da energia de ativação permite que se calcule o valor da constante de velocidade em uma dada temperatura a partir do valor da constante em uma outra temperatura. Isso porque a gente sabe que naquele gráfico de ln de k por 1 sobre t o coeficiente angular é menos Ea sobre R, ok? Então, a gente pode escrever assim, pessoal, Δy sobre Δx vai ser menos Ea sobre R. Naquele gráfico, o Δy vai ser um ln de k2 menos o ln de k1 e o Δx vai ser 1 sobre t2 menos 1 sobre t1. Rearranjando aqui, pessoal, a gente pode escrever dessa forma, ok? Aqui, bem importante, você pode encontrar essa equação escrita de forma diferente nos livros, tá? Por exemplo, às vezes não tem ali o sinal de menos antes do Ea sobre R, mas quando isso acontece, a ordem dos termos dentro do parênteses muda, ok? Se você tira um menos ali na frente do Ea sobre R, você vai ter 1 sobre t1 menos 1 sobre t2. Então, sempre que você pegar isso no livro, preste muita atenção nos sinais e na ordem dos parâmetros, ok? Então, se eu sei a energia da ativação, pessoal, e eu sei o valor da constante de velocidade em uma certa temperatura, eu consigo calcular o valor da constante em outra temperatura, desde que, evidentemente, eu esteja em uma faixa de temperatura em que a reação segue o comportamento de Arrhenius. Vamos ver um exemplo. Então, um exercício aqui, pessoal. A constante de velocidade da hidrólise, da sacarose a 35 graus é 7,6 vezes 10⁻⁴ litro por mol por segundo. Essa unidade, inclusive, já nos mostra que é uma reação de segunda ordem, ok? Determine o valor da constante de velocidade a 37 graus, que é a temperatura média do corpo humano, sabendo que a energia da ativação é 108 kJ por mol. Esse aqui é um exemplo interessante. Eu quero saber a velocidade de uma reação na temperatura do corpo humano, mas, por algum motivo, eu só consegui medir em outra temperatura. Se eu sei a energia da ativação, é muito fácil. Eu pego aquela equação, ok? E substituo todos os parâmetros. Aqui é um ponto bem importante, pessoal. Muitas vezes os alunos ficam na dúvida. O que é o K₁? O que é o K₂? O que é o T₁? O que é o T₂? Tem gente que acha que o 2 deve ser sempre relacionado à temperatura mais alta. Mas isso não é necessário, ok? O importante é você sempre correlacionar o K₁ com o T₁ e o K₂ com o T₂, ok? Então, depois você vê com cuidado essas contas que eu vou passar aqui agora e você vai ver que eu mantive essa relação. Eu chamei aqui uma data de temperatura de T₁ e a constante correspondente vai ser, então, o meu K₁, ok? Então, aqui eu vou passar aqui um pouco rápido. Você vê depois com atenção, pessoal, todo esse trabalho com as unidades. As contas, observem aquele termo 108 kJ por mol vai cortar quase todas as unidades e vai sobrar só um Kelvin que eu posso escrever lá em cima apenas como um K, ok? Resolvendo o lado direito ali da igualdade, pessoal, tem que ficar adimensional, ok? Eu escrevi aqui com todos os algarismos e deixei para arredondar no final. Para resolver isso aqui do jeito que está mostrado, basta eu fazer o E elevado aos dois lados, ok? E aí, dependendo do que eu chamei de T₁ e K₁, eu vou calcular ou o K₁ ou o K₂. No meu caso, eu vou calcular o K₁. Então, não importa, pessoal, quem você chama de 1 ou quem você chama de 2. Você precisa manter a coerência. T₁, K₁, T₂, K₂, ok? Resolvendo aqui, pessoal, achei um K₁ igual a 1,0 vezes 10⁻³. litro por mol por segundo, ok, pessoal? Então, se você gostou desse vídeo, dê um like, se inscreva no canal. Caso tenha ficado com dúvidas, coloque seus comentários ali nos comentários do vídeo, ok? E nos siga nas redes sociais. Valeu, pessoal! E aí, se você gostou do vídeo, ok? E aí, se você gostou do vídeo, ok? E aí, se você gostou do vídeo, ok? E aí, se você gostou do vídeo, ok?